Fala, fala galera, tudo bom com vocês? O canal Valdeir Angel trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje, palpite para esse domingo, dia 12 de março de 2023 E para ir para essa rodada, alguns jogos viáveis Vai estar próximo pra vocês Se gostar aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal E também ativa a Sineca aí, pra não perder nenhum vídeo Sem mais uma rolação, bora palpite Rapaziada, queria avisar pra vocês aí que Eu troquei, né, de plataforma aí pra estar Analisando aqui os jogos pra estar passando pra vocês E inclusive nessa plataforma aqui Eu não consegui, né, deixar os jogos marcados aí Como favorito pra mim Tá achando mais rápido Então desculpa aí se eu demorar um pouco aí pra Pra achar as equipes, né Porque aqui é Eu tive que escrever aqui no caderno, tá Pra estar passando pra vocês aqui, tá Primeira equipe aqui É a equipe do Facebook, né Vamos lá dar uma olhada A cotação aqui Tá pagando o O Facebook vencer aqui jogo Às 11h30 da manhã O Facebook tá pagando 1h91 Caso o empate pagando 1h22 É uma cotação muito boa, né Mais de 1h30 tá pagando 1h25 Né, nos últimos 12 jogos aqui Direto deles aqui 10 jogos bateu aí 1h30 8 bateu mais de 2h30 E 6 jogos bateu mais de 3 gols e meio Entre essas duas equipes, né Nos últimos 12 jogos aqui do Facebook Ele vem de 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas Nos últimos 10 jogos aí ele fez 1 gol e meio, né Nos últimos 12 aí Ele conseguiu fazer 6 6 jogos aí ele fez 2 gols e meio E 5 jogos ele fez 3 gols e meio Enquanto a equipe visitante aí, né Vem de 1 vitória 2 empates e 9 derrotas Nos últimos 12 jogos aí ele fez Um gol e meio aí Nas 9 partidas Nas 9 partidas também ele fez 2 gols e meio É uma equipe muito boa, né Mais de 3 gols e meio também aqui Nas 9 partidas A classificação aqui é o Facebook Tá aqui Quinto, né Com 42 pontos aí De 12 vitórias, 6 empates E 5 derrotas Marcou 35, sofreu 32 E o Hoffenheim aqui veio De 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas Marcou 29 gols e tomou 42 Né Nesse jogo aqui A probabilidade aqui de o Fredo ganhar É muito grande Então vamos de casa pra vencer O jogo acima de um gole Ou então se vocês quiserem Uma opção mais segura aí Colocar aí casa com empate, tá Próximo jogo Como eu disse pra vocês, né Eu tive que separar aqui Vamos pra equipe aqui do Hannover Hannover contra Rastock Hannover pela segunda divisão Da Bundesliga Às 9 e meia da manhã O Hannover tá pagando aí 2 reais e 10 centavos Casa ou empate Tá pagando 1 e 29 É uma cotação muito boa, né E o jogo também acima de um gol e meio Pagando aí 1 e 29 Nos últimos 12 jogos aqui Direto deles Em 8 jogos bateu 1 gol e meio Em 8 jogos bateu 2 gols e meio E em 4 jogos aí Bateu mais de 3 gols e meio O Hannover nos últimos 12 jogos Vem de 12 vitórias 4 empates 6 derrotas Marcou aí Nessas 12 partidas 11 Ele marcou 1 gol e meio 7 mais de 2 gols e meio Em 3 partidas Marcando mais de 3 gols e meio Nos últimos 2 jogos aí Do Rostock Vem de 3 vitórias 1 empate E 8 derrotas Marcou 1 gol e meio Tem aqui 24 pontos Nesse jogo aqui também Né Vamos deixar aqui Mais de 1 gol e meio Na partida Ou casa com empate Pela segunda divisão Aqui da Bundesliga Que é o contra Rogensburg Eu joguei Às 9 e meia da manhã Né O que é o Você jogando Pagando aí 1,70 Caso empate Pagando aí 1,18 Uma odd baixa Né Mais de 1 gol e meio Pagando em 22 É uma cotação muito boa Com 77% A gente tá batendo Nos últimos 12 jogos Direto deles aqui Né 10 bateu em meio 8 bateu 2 gols e meio 3 bateu 3 gols e meio Que ela jogando Os últimos 12 jogos Do que ela E 23 vitórias 5 empates 4 derrotas Né 11 jogos Ele bateu 1 gol e meio 7 bateu 2 gols e meio E 3 bateu 3 gols e meio Né E o Rosenburg É Rosenburg Nos últimos 12 jogos Vem de 1 vitória 3 empates E 8 derrotas Né Nos últimos 12 jogos 8 ele marcou 1 gol e meio E 5 Ele bateu 2 gols e meio 3 Ele bateu 3 gols e meio Com isso Vamos de Mais de 1 gol e meio Na partida Tá Porque aqui Casa com empate Tá pagando 1 e 18 Né Tem a vitória seca Aqui do Kiel Também Né Mas pra esse jogo 2 gol e meio O Vargin Nos últimos 12 jogos Vem de 2 vitória 4 empates E 6 derrotas Né Bateu Mais de 1 gol e meio Em 10 partidas 2 e meio Em 6 partidas E 4 e meio 3 e meio 3 gol e meio Na partida Em 4 O Genk Nos últimos 12 jogos Vem de 5 vitórias 3 empates E 4 derrotas Né Nos últimos 8 jogos Bateu 1 gol e meio E Nos últimos 5 jogos Bateu 2 gols e meio E 3 gols e meio Bateu 3 partidas Classificação aqui O Genk Que está em Quinto né Com 45 pontos Vem de 3 vitórias 6 empates E 9 derrotas Vem de 47 Tomou 32 E o Vargin Tem em 16 aqui Com 5 vitórias 8 empates E 15 derrotas O time Fez 37 gols Tomou 61 Equipe Que tomou muito gols Com isso Vamos de Genk Genk O empate Tá Ou jogo Acima de 1 gol e meio Ou também Podemos pegar aí O jogo O jogo acima de 2 gols e meio Para ganhar uma hora De 1 em 77 Próximo jogo Aqui ó Palma Pela Liga aqui da Bolívia Primeira divisão da Bolívia Jogou as 8 e meio Palma Foco Bom Últimos jogos deles aí Né 9 jogos Bateu 1 e meio 6 bateu 2 e meio E 3 bateu 3 gols e meio O Bom Sofrido Sofrido Né O Brom Vem de 1 empate E 6 derrotas Nos últimos 12 jogos Bateu 9 Bateu 1 e meio 6 bateu 2 gols e meio 4 bateu 3 gols e meio Né Então Na Classificação Aqui né O Palma Foco Tem 2 2 empate 2 derrotas 8 gols marcados E 4 Sofrido Sofrido Né O Brom Vem de 1 empate 4 derrotas Marcou 4 gols 8 gols E 15 gols Uma equipe que tomou Muitos gols Né Então Vamos de Palma Foco Vencer Joga No caso Ou jogo Acima de 1 gol E meio Próximo Jogo Aqui Cadê 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 Vesli Vamos aqui ó Vesli Conta Federicia Pela primeira divisão Da Timarca Jogou a 11 horas Né Nos últimos Jogos Deles 7 bateu Nos últimos 12 jogos Deles Bateu 1 gol e meio 4 bateu 2 e meio E 3 bateu 3 gols e meio Vesli Nos últimos 12 jogos Vesli Vesli Vitória 8 vitórias 1 empate E 3 derrotas Marcou Nas 8 partidas Bateu 1 gol e meio 5 bateu 2 gols e meio E Nas 4 partidas Bateu 3 gols e meio O Federicia Também Nos últimos 12 jogos Vesli Vesli 4 vitórias 2 empates 6 derrotas Nas últimas 12 partidas 10 bateu 10 bateu 1 gol e meio 9 bateu 2 gols e meio E 5 bateu 3 gols e meio Próximo jogo Próximo jogo Pela classificação Vesli Tá em primeiro 14 vitórias 2 empates 4 derrotas Fez 42 gols 42 gols Tomou 19 O Federicia Esse aqui Tá em décimo Primeiro Com 5 vitórias 3 empates 12 derrotas Fez 26 Tomou 36 Nesse jogo É Vamos de casa Pra vencer Com um possível jogo Acima de 2 gols e meio Uma opção arriscada Aqui Vamos Botar aqui Jogo acima de 1 gol e meio Também Pode sair 2 gols e 1 ou mais Na partida Próximo jogo Barcelona Barcelona Contra Atlético de Bilbao Pela La Liga Da Espanha Aqui A jogar 5 horas Atlético de Bilbao Contra Barcelona Oh E pelo que interessa Atlético de Bilbao Aqui Nos últimos 12 jogos Vem aí De 4 vitórias 2 empates E 6 derrotas Nesses 12 jogos 6 bateu e meio 5 bateu 2 gols e meio E 4 jogos Bateu 3 gols e meio E o Barcelona Nos últimos 12 jogos Vem de 9 vitórias 1 empate 2 derrotas 5 Bateu Mais de 1 gol e meio 4 bateu 2 gols e meio E 1 Só apenas 1 jogo Do Barcelona Bateu 3 gols e meio O Barcelona Que tá em 1º 20 vitórias 2 empates 2 derrotas Tem 46 gols marcado E 8 sofridos Com 62 pontos O Atlético de Bilbao Tá em 9º Com 9 vitórias 6 empates E 9 derrotas Fez 33 Tomou 26 gols Tem apenas 36.1 Nesse jogo aqui É Barcelona Fora o empate Pagando 1,30 O jogo Acima de 1 gol e meio Pagando 1,36 Próximo jogo Granada 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 contra Pão Ferradina O jogo aí Pela La Liga 2 Jogo a 5 horas Granada aí Que nos últimos 12 jogos Vem de 2 vitórias 5 empates 5 derrotas Nesses 12 jogos aí 1,7 Bateu 1 gol e meio 4 bateu 2 gols e meio E 1 jogo Bateu 3 gols e meio Né Eu falei Granada não né É o Pão Ferradina O do Granada Aqui Desculpa aí Rapaz Granada vem de 8 vitórias 1 empate E 3 derrotas Nos últimos 7 Nos últimos 12 jogos aí 7 bateu 1 gol e meio 2 bateu 2 gols e meio E 2 bateu 3 gols e meio Nesse jogo É Granada pra vencer Jogando casa O jogo Acima de 1 gol e meio Próximo jogo Manchester Manchester United Manchester United Contra Southampton Manchester United nos 12 jogos Vem de 9 vitórias 2 empates 1 derrota 12 jogos Bateu 1 gol e meio 9 bateu 2 gols e meio E 6 bateu 3 gols e meio Enquanto a equipe do Southampton 12 jogos 5 vitórias 1 empate 7 derrota 7 deles aí Bateu 1 gol e meio E 6 bateu 2 gols e meio Né O Manchester United Que tá aqui em terceiro Né Com 49 pontos Vem de 15 vitórias 4 empates 6 derrotas Fez 41 gols E tomou 35 O Southampton Tá aqui em 20 Né 6 vitórias 3 empates E 16 derrotas Fez 20 gols e tomou 41 Nesse jogo aqui É Manchester United Pra mim você joga no caso O jogo Um jogo mais rascado aqui Jogo acima de 2 gols e meio Uma opção mais segura aqui Jogo acima de 1 gol e meio Próximo jogo Né Juventus Próximo Juventus e Sampdor A Série A da Itália 4 e 45 A Juventus Enfrenta na equipe Do Sampdor A Juventus Jogando nos últimos 12 jogos Vem de 8 vitórias 2 empates 2 derrotas Desses últimos 12 jogos Tem 8 bateu 1 gol e meio 5 bateu 2 gols e meio E 2 bateu 3 gols e meio O Sampdor Nos últimos 12 jogos Vem de 2 vitórias 3 empates 7 derrotas Os últimos 12 jogos Dele 1 e meio Bateu Aqui em 6 partidas 2 e meio 4 e 3 e meio Em uma partida A Juventus aqui Tá em 7 Com 35 pontos Fez 40 gols e tomou 20 O Sampdor está em 20º O Sampdor está em 20º Aqui com 12 pontos Fez 39 gols E fez apenas 11 golzinhos A equipe Toma muito gol Com isso Vamos de Juventus Para vencer Jogando casa Ou mais de 1 gol e meio Na partida Próximo jogo A equipe Do Benfica A gente acha que é Benfica 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 Conta Marinho 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 Jogo aí Vale do braço Vale não As 3 horas da tarde Benfica Conta Marinho Nos últimos 12 jogos Marinho Vem de 3 vitórias 1 empate E 8 derrotas Nos últimos 12 jogos 10 bateu 1 e meio 6 bateu 2 gols e meio E 3 2 bateu 3 gols e meio Benfica Vem de 10 vitórias E 2 empates Nos últimos 12 jogos Nos últimos 12 jogos Ele bateu 1 gol e meio 6 bateu 2 gols e meio 3 bateu 3 gols e meio Classificação Benfica Com 62 pontos Fez 58 gols No 13 Né E o Marinho Aqui tá 16º 16 pontos Fez 17 gols Tomou 42 gols Nesse jogo Né Benfica Pra vencer jogando fora Pagando 1 e 25 Né Jogos acima De 1 gol e meio Tá pagando 1 e 20 Né Uma opção Mais viável É jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1 e 25 Com a opção aqui Segura de 1 gol e meio Pagando 1 e 20 Próximo jogo Vamos ver que a equipe do PSV A equipe do PSV Contra a equipe do Cambu PSV nos últimos 12 jogos Vem de 8 vitórias 2 empates 2 derrotas Desses 12 jogos Tem 9 Bateu 1 gol e meio 7 bateu 2 gols e meio 6 bateu 3 gols e meio Do Cambu Nos últimos 12 jogos Vem de 12 vitórias 3 empates 7 derrotas 9 bateu 1 gol e meio 7 bateu 2 gols e meio 2 bateu 3 gols e meio Classificação O PSV Quarto Com 49 pontos Fez 61 gols E tomou 28 E a equipe do Cambu Que 10 no oitavo Que o último colocado Tomou aí 40 gols E tomou E fez apenas 17 Neste jogo A vitória seca aqui Do PSV Não tá valendo Muita pena Tá 1 gol e meio Também não tá valendo Nenhuma pena Então vamos A opção aí Mais de 2 gols Na partida Tá Uma opção arriscada Menos arriscada E é PSV Pra vencer A joga no caso Próximo e último jogo Aqui Esporte Contra Boa Vista Jogo aí Às 7 e meia 7 e meia Jogo aí Às 5 e meia Da tarde A equipe do esporte Nos últimos 12 jogos Vem de 8 vitórias 2 empates 2 derrotas Nas últimas 12 partidas 10 bateu 1 gol e meio 7 bateu 1 gol e meio Bateu 2 gol e meio 4 bateu 3 gol e meio Último dos 12 jogos Do Boa Vista 3 bateu 3 Vem de 3 vitórias 4 empates 5 derrotas 8 bateu 1 gol e meio 6 partidas 6 partidas 1 apresenta 5 partidas 1 apresenta e meia 1 empateu 3 1 empateu 3 1 empateu 3 1 empateu 4 para vencer jogando casa e a equipe da Juventus para bater um gol e meio, tá? Cadê a equipe da Juventus? Aqui, o jogo da Juventus pagando mais de um gol e meio, pagando 1,33. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Bora que bora. E é nóis.